Estou aqui em São Paulo, ele exerceu gravar essa matéria aqui para o seu canal YouTube, estou na Barone Tapetininga, é uma rua aqui próximo à Praça da República e vou tentar mostrar um pouco aqui do comércio, um pouco dessa rua aqui, onde tem pessoas de vários países lá, de vários países, e uma rua histórica, como o nome já fala, Barão de Tapetininga, então você que vier aqui, a região central de São Paulo, vale a pena conhecer. Como você pode ver? Então, como você pode ver, estou aqui, ok, manda um oi aí, essa figura é interessante aqui, essa figura é interessante aqui, o amigo, na Barão de Tapetininga, então eu quero mostrar para vocês um pouco da cultura africana que tem aqui, e gente, vocês que vieram a São em São Paulo, vale a pena conhecer a região central, é uma região onde tem vários comércios, tem algumas galerias, onde você encontra diversos produtos, e vale a pena sim conhecer, ok? Deixa eu tentar caminhar aqui um pouco, um pouco da visão aérea, isso é São Paulo, de tudo você vê e encontra um pouco aqui, assim como vocês viram aquela figura engraçada, né? Bem, gente, é isso aí, estou indo aqui em direção ao Vale do Anhangabaú, não sei se isso era possível fazer uma matéria sobre o Vale do Anhangabaú hoje, mostrando um pouco mais, mas eu vou tentar na medida do possível, aqui, ó, aqui, São Paulo, o Abarão de Tapetininga, região central, comércio, bom soar, bom soar, bom soar, estou caminhando aqui, na região central, ok? Como em toda cidade, em todos os países, sempre tem a região, a parte onde tem os camelódromos, que eu falei, bem no meu da muvuca, e olha que hoje não está assim, muito agitado, se fosse uma segunda-feira, terça, um dia comum, você teria muito mais movimento. isso aqui é uma galeria, a gente tem alguns postos. Continuo caminhando aqui, porque essa rua é um pouco extensa, na rua, com o Barão de Tapetininga. Estou tentando chegar no Teatro Municipal. Estou caminhando um pouco mais rápido, para ver se consigo chegar até lá, ok? Aqui, já estou me aproximando do Teatro Municipal, onde tem o próximo ao lado, é o Vale do Rio da Baú, e a alça que dá acesso ao Terminal Bandeira. Mas acho que essa matéria vai ficar para um outro dia. Mas, como vocês podem ver, vale a pena vir conhecer a região sem carro. Tem policiamento, como vocês podem ver. Tem policiamento, como vocês podem ver. E aí, gente, agora... Olha, esse aqui é um pouco da arte. E aí, gente, agora... Agora aqui, já estou... Frente ao Teatro Municipal. Arte barroca, né? Não vou falar muito sobre cultura, mas quero a pena mostrar para vocês. Frente ao Teatro Municipal. Frente ao Teatro Municipal, agora... Frente ao Teatro Municipal, algumas pessoas sentam na escada de aqui. Bem, gente, não vou adentrar agora no teatro Porque realmente o meu objetivo é mostrar apenas o local E vale a pena você vir e você conhecer Lembrou? Mágico de Oz Agora a menina tá ouvindo essa música Essa música é inveia, pra você menina é assim Pros mais jovens é assim Esse cara parecia louco, mas era muito bom A bailarina chegou aí Chegou a bailarina, chegou Alô, bailarina Bem, gente, é isso aí Cadê foi embora? Aqui é São Paulo Ela foi embora? Que é um central Vou mostrar pra vocês E é isso aí Vai lá Tchau E é isso aí É isso aí Tchau, espero que vocês gostem. Aqui um dos shoppings de São Paulo. Esse aqui fica aqui na região central. Próximo ao Diabo Municipal. Aqui um dos shoppings de São Paulo e aqui eu estou sob o viaduto do Chá que está sobre o Vale do Anhangabaú, onde é palco de alguns eventos, protestos. É um local limpa. Faz parte aqui da região central de São Paulo. Ali a minha direita está no frente da prefeitura. E agora eu vou tentar mostrar aqui do outro lado. Eu estou atravessando aqui no meio da avenida, fora do farol. Tem, gente, aqui em outra parte, né? Do lado do... Do lago do Anhangabaú. São Paulo. Lá no fundo, onde vocês podem ver aquela torre, é o lado do São Vento. Do lado do Anhangabaú. E é isso aí, gente. São Paulo, região central. São Paulo, região central. É isso aí Marganha Cabal Aqui geralmente tem efeito shows região central de São Paulo Viaduto do Chá Então, você é vindo a São Paulo Vale a pena conhecer Bem, encerro aqui Tudo de bom pra vocês Boa sorte Espero que tenham gostado Tchau Até a próxima Tchau